Pra quem conhece essa apresentadora maravilhosa há quase 30 anos na TV, não imagina que a sua primeira opção não foi enveridar por esse caminho. Você fez faculdade de zoologia. É, eu fiz biologia com especialização em zoologia, répteis e anfíbios. E aí você não tinha medo nenhum? Não, eu criava cobra, inclusive. Sério? É, eu criava sapo, criava cobra, criava rato, porque é quase que uma... quase não, é uma cadeia alimentar, né? Então um alimenta o outro, entendeu? Mas a cobra sobrevive. A cobra sobrevive. Depois, quando ela ficava muito velha, a gente matava a cobra e fazia uma cobranda. Aí come a cobra? Claro. Cara, eu sou toda encargaçada com cobra, gente, Deus me livre. É verdade, é verdade. Mas você tem coragem de matar a cobra? É, ela tem que morrer, né? Mas você brincava com a cobra, sabe assim, quando a cobra passa por aqui? Ai, que gracinha, não, é tipo numa jaula. Não, ela era alimentada na jaula e tudo. Tinha as rãs, a cobra comia, entendeu? Sim. Fazia cadeia. E aí você comia a cobra. E a gente comia a cobra. E para por aí, pelo amor de Deus. Não, porque falam, ah, a cobra tem mais medo de você do que você dela. Ela tá cagada, gente? Eu tô toda cagada quando eu vejo uma cobra, eu fico desesperada. Então, mas ela é um bicho que não ataca, ela não vai te procurar, você não faz parte da cadeia alimentar dela. Então, se você... uma coisinha, não é uma coisinha, não? Não. Um aperitivo, uma ratazana? Isso é maravilhoso, porque enquanto as mulheres ainda buscavam os seus príncipes, você tava focada já no sapo. Já, total. E você era uma boa aluna de zoologia? Eu era uma aluna mediana. Nunca repetiu de ano? Sacanagem. Nunca repetiu de ano. Porque aí você largou, seu pai era um italiano muito bravo, você mesmo dizia, e ele proibiu você de estudar. Mais zoologia ou qualquer outra coisa? Não, ele não queria que eu fizesse faculdade, porque ele achava que o lugar de mulher é em casa, vão-se bons tempos, né? Atualmente, eu não sei se tem algum pai hoje que acha que o lugar de mulher é em casa. Mas ele queria que eu desse aula no primário, que eu já era formada professora. Então, chegou ali e acabou, pra que estudar mais, né? Vai casar, né? Eu aprendi a bordar, cozinhar, tudo pra arrumar a casa e pra casar, pra arrumar um bom marido, né? A partir dali eu falei, não, não quero isso pra mim, né? Eu fugi de casa por conta disso. E aí ele nunca pagou meus estudos, eu fui pra vida pra me virar. E você fugiu de casa, você foi pra um internato? Ou foi antes? Não, o internato ele tinha me prendido antes, lá atrás. Gente, menina, eu tô doido. Com nove anos de idade, ele não gostava muito de criança, barulho em casa e tudo. Aí ele me botou no internato e eu fiquei quatro anos, dos nove aos treze, rezando. Você viu? Aí eu tive que depois compensar tudo isso. Porque internato, você ficava quanto tempo lá direto sem voltar pra casa? Dependia, eu estava a ganhar uma fita amarela. E essa fita amarela eu não ganhava nunca, porque dependia do bom comportamento. E aí, como eu era espuleta e tal, eu acabava ficando seis meses sem sair. Então, ficava lá. Ai, gente, seis meses sem a gente viver. Vamos mandar MCBL, vai pro internato, querido, que a gente não te quer mais no Brasil. Primeiro beijo, como é que foi? Foi escondido, foi... Ah, escondido, no cinema, né? Naquela época a gente namorava no cinema, não dava pra beijar. Ninguém beijava na rua, ninguém fazia. Era uma emoção incrível. É verdade, porque você nunca tinha feito nada. Aquele primeiro beijo, assim, sabe? Sei, ai, que saudade de alguém fazer isso, gente. Ai, que saudade de ter bebido. É verdade, arrepia inteira, sabe? Aquela coisa assim, claro, é lindo. Ai, aquilo é lindo. E você treinava antes? Tem uma insegurança de adolescente, a gente treina na mão, na laranja, no primo. Eu treinava muito com os meus primos. Mas você tinha essa coisa também romântica, sabe? De, ai, vou um dia encontrar ou não. Já era tipo... Ah, não, mas eu namorava muito, eu namorei bastante, é. Namorava escondido, mas namorava. E você sabia quando alguém tava afim de você? Ou uma amiga falava, acorda, menina, ele tá afim! Não, não precisava acordar, não. Quem gritava era eu mesmo. É, falava, chega mais você! Já tava acordada fazia tempo. Ah, maravilhoso. E tomava iniciativa mesmo? Não, eu acho que você olha, nem hoje em dia, né? Você olha, você sabe quando alguém tá querendo alguma coisa. Você dividiu a bancada com o seu, então, ex-marido. Não, então, marido, né? William, vocês tinham um tempo de falar sobre coisas da vida ali, antes de uma notícia e outra? Falavam, pagou o judô, como é que judeu o gás, gente? Não. Como é que tá essa coisa? Não, muita gente falava disso. Não, a gente ali conversava muito do programa. Exatamente porque a gente era completamente absorvido pelos meninos fora dali, ali o foco era muito trabalho. E era muito difícil pra mim enxergar, naquele homem ali, o meu marido. Eu não divido um táxi com Rafa porque eu não aguento. E eu, pelo contrário, eu olho pro Jornal Nacional e eu vejo o William como meu marido. É muito louco. Não. Como o seu marido? Sei lá, gente, eu tô muito cansada. É, até mesmo. Agora, você sente saudade da bancada? Não sinto. Não sinto porque foi um processo que foi, assim, muito amadurecido. Foi muito tempo. Bancada e blazer nunca mais na minha vida. Pelo amor de Deus. E o que é mais difícil? Você levar essa informação com credibilidade ou manter, limitar o link de Galvão Bueno a 30 segundos? Isso, muito mais difícil. Até porque quando ele começa a conversar comigo e se fosse de futebol, a gente ia mesmo. Teve uma vez que a gente estourou, acho que, oito minutos. Você entende bem de futebol, né? Eu engano, né? Mas o Galvão também, eu acho. Não tenho certeza. E depois você saiu alguma notícia que você pensou, nossa, eu gostaria de ter dado essa notícia? Que é alguma coisa que tenha acontecido? É, depois, porque você já tava no encontro. Aí nem assiste mais também, né, gente? Não, eu assisto. Mas eu acho que, assim, eu continuo trabalhando no encontro com coisas de atualidade. Eu só não preciso dar naquele dia que ela aconteceu correndo. Entendeu? E tem uma coisa, uma habilidade incrível que vocês têm no jornal, que é dar uma notícia triste, depois dar uma feliz. Ah, sim. Segundos depois, tá rindo, tá chorando. Você não sabe exatamente o que vem. Às vezes você tá chorando na triste, você tá rindo na feliz. E você faz todo esse tilt, porque eu usei a palavra tilt, nem sou jovem mais pra isso. E esse é o quadro. Você carregou o plantão. Boa noite. Boa noite. Carlos Andrade Pereira vence a mega-sena acumulada sozinho. E sofre assalto imediato, perdendo tudo, porque divulgamos o seu nome. E Marcelinho Goiano faz gol de bicicleta e cai nas graças da torcida. E também de nariz no chão, desmaiando com uma grave lesão nasal. Desabamento gravíssimo causa buraco em caverna. E liberta o ator Thierry Figueira, desaparecido desde a novela Viagem. Romero Brito expõe seus quadros em praça parisiense e os franceses abandonam a cidade pra sempre. Cientista americano descobre a cura da hérnia. E na saída do laboratório é atropelado adquirindo hérnia incurável. E agora vamos ver notícias que Fátima Bernardes nunca daria. No programa Bem-Estar, apresentador rebola até o chão e depois usa cocôs coloridos para explicar a digestão, causando um imenso mal-estar. Faustão muda de camisa novamente. TVs em HD sofrem colapso por não suportar tantas cores. E hoje o Jornal Nacional vai ser apresentado pela Rede Record. Ex-jogador e comentarista estreia programa de culinária Vem Aí, é de casa grande. E o derretimento das calotas polares dificulta a volta da migração dos ursos que só querem ir por lá. Eleições 2030. O candidato Fiuk é o novo presidente do Brasil, vencendo sua adversária Larissa Manoela no segundo turno. Foi votada agora no Congresso a nova língua portuguesa baseada na língua do P. Pem, patra, pem, pivi, pogô, para, par, par, piti, pede, pogô, papá. Por noite. E muito cedo, como você mesma disse, começaram os trabalhos na Rede Manchete. Pra quem não sabe, quem da geração de Rafa, uma emissora que faliu, pegamos migalhas, fizemos origames. E hoje é a grande rede de TV. Você, aos 17 anos, já pegou um papel de muita importância, uma protagonista, que foi Estica da Silva. Como é que foi esse momento na sua vida? O Avancini, que era o diretor da novela, ele dirigia A Tocaia Grande também, a novela anterior. Cheguei lá, marquei uma reunião com ele, falei, Seu Avancini, tá acabando a novela aqui, A Tocaia Grande, a próxima novela é Estica da Silva. Eu queria saber se tinha alguma personagem pra mim. Ele falou, nenhuma pra você. Aí eu voltei pra casa como? Deprimida. Ele me liga, falei, acabou, que merda que eu fiz, cara. Eu quero que você seja a Estica da Silva. Sendo que a novela começava a gravar em uma semana. Depois eu liguei pro papai, falei, Pai, o Avancini quer que eu faça a Estica da Silva. Ele falou, minha filha, que bom. Parabéns. Eu falei, pai, mas a Estica da Silva não fica pelada? Porque eu só sabia que ficava pelada, não sabia mais nada. Aí ele falava, Fica, minha filha, mas você não vai perder sua dignidade por causa disso? É o seu trabalho, é a sua profissão. Achei tão bonito isso. Sim. E eu tinha 17 anos, era super menina. E aí, eu não esqueci mais uma vez o que você me perguntou, mas foi assim que começou o meu convite pra Estica da Silva. Não, mas foi isso mesmo que eu perguntei. Foi? Como foi o convite pra Estica da Silva? Agora eu já não tô delbrada. Acho que foi. Foi isso. Hoje em dia, de Valcer Carrasco, essa novela, aliás, você tenta perguntar pra ele por que ele não fala comigo, fez Val de Urene e nunca mais, né? Olhou na minha cara. Ele também nunca mais me chamou pra nada, desde Estica da Silva. Jura? Juro. Menina, não sei o que que deu. Não sei, mas ele me cumprimenta, assim, quando eu encontro. Já se viu jogando numa moita ali na Roberta Maria para falar comigo. Mas nunca mais me chamou pra nada. Agora, depois das cenas tão, assim, difíceis que você fez Estica da Silva, quando você vai fazer uma cena, por exemplo, lua numa novela, você fala, amor, pelo amor de Deus, Estica da Silva, não tem problema, você fica mais tranquila ou não? Ai, eu não gosto de fazer cena de nudez. Ai, menina, eu odeio. Não gosto, não gosto mesmo. Acho uma merda, fica uma boa exposição. Eu tô com tanta bolinha na bunda, não sei o sacanagem. Não, mas assim, de verdade, eu não tenho... Mas bolinha de catipopeia? Chama catipopeia. Catipopeia? Catipopeia? Isso aí é provérbio? É bolinha da calça jeans, de roçar na calça jeans, ficam moedonas de um centavo espalhadas. Mas é que inflama o pelo? Ah, pode ser fulipulite. Você tem pelo na bunda? Por que que eu falei isso? Eu não sei. Engraçado, me expul isso aqui do nada. Não, não é pelo na bunda, não. Sabe o que é? A bolinha parece que é coisa e no meio tem um caminho pra indicar onde é. Porque às vezes a pessoa se perde, vai pegar ou não sei o que, pega ou não sei o que lá. Caralho, agora eu não entendi nada mesmo. Não, entendeu? Eu tava acompanhando até então. Não, eu tenho uma... Ali não tem um lugar que é impossível a pessoa não ter nada, gente. Onde? Na bunda? Mas você tá falando do quê? Você tá falando da bunda. Não, peraí, você ia ser diplomata. Não, mas aí você fala. Peraí, gente, eu tô falando, a gente tá, peraí. É Thaís? Sim. É Tatá. Tudo bem, caramba? Que saudade, que maravilha. Porque eu quero saber, você faria, por exemplo, essa novela de novo? Chica da Silva? Sim. Claro que é Chica da Silva. Claro que sim, Valci, tudo. Faria, faria Chica da Silva. Você faria, por exemplo, Mariação, sabendo que você seria a avó de uma pessoa da sua idade e diria frases como Cara, você tá viajando, Leréco. E Henrique Castelli responderia Gata, tô indo malhar e já volto. Faria. Malhação. Você seria a avó de uma pessoa da sua idade Henrique Castelli, sunga. Amor, tem dois filhos pra criar, faria. Faria, óbvio que sim. Novela de época no verão do Alagoas com figurinos lavados reutilizados de Deus Salve o Rei que já eram reutilizados de Rei do Gado. Deus Salve o Rei é Globo, vocês não sabem o que era manchete, gente. Esquece. Vocês não sabem o que era manchete. Mas a Globo tá esquisita, menina. Tá difícil, não tá no mesmo. Agora, por exemplo, Dentista Mascarado 2. Ah, eu posso falar dos comediantes? Maravilhoso. Que eles falavam assim pra mim. Até a Thaís fez bem. Amor, eu ouvi outro dia de uma atriz que eu não vou dizer quem é. Isso é uma elogia, amor? Eu falei, eu tava com um pouco de ciúme da Emília. Da... A menina do sítio que tá cresceu pra caralho, bem pra caralho, rosto bonito, gata pra caralho. Caralho, desenvolveu bem. E tá fazendo Rafa que eu não me incomodo, mas tiro o print das cenas e vou abrindo pra ver se tinha língua. E aí, eu tava comentando numa mesinha, tipo, ah, não tenho ciúmes não. Aí uma atriz falou pra mim, amor, se o Rafa que tivesse beleza, ele não tava com você. Juro por Deus. Mentira! Falei, ah, brigada, querida. Faria núcleo cômico numa novela bíblica e núcleo bíblico numa novela cômica. Cara, novela bíblica, eu vou te falar, eu não sei nada da Bíblia. É uma vergonha, é uma vergonha pelo seguinte, porque eu fiz catecismo, mas eu não absorvi. Você acha que Sérgio Maroni sabe a Bíblia? Não, não sei, mas eu tenho um pouco de vergonha de não saber nada da Bíblia. Sei salmo, sei dois salmos, eu sei. Quais? 23. Ah, ah, 23? É. Posso confundir o 23 com o 91, mas um vai sair, amor. Menina, mas os céus fazem assim, ela confundiu tudo, os anjos tudo traz no lugar. Agora tá lançando a Bíblia 2, parece que é uma coisa maravilhosa que tá vindo aí. Novas histórias, uma nova coisa. Ué, você faria uma novela chamada O Cone, que você trabalha na mata maqueria. Não, melhor não. Você depois chega da Silva, mesmo com a inovadora Vila do Tiririca, a manchete não se segurou e infelizmente faleceu. Quando eu entrei no Globo foi muito engraçado, porque eu achava tudo eu achava que era porque eu vinha da manchete. Então, tinha problema comigo. Ah, tipo, ah, tá fazendo isso. Por exemplo, carrinho. Não tinha carrinho pra levar. Eu falava, porque eu sou da manchete, estão querendo que eu vá a pé até lá. Eu dogma com a inovadora. Porque eu vou achar que eu vou achar teorgiing